Oi, oi, são meia noite e doze, eu já deveria estar dormindo, eu não sei nem porque eu já não estou dormindo, na verdade eu estou morrendo de sono Mas antes disso eu tenho que gravar e pra isso a gente vai estar jogando Minecraft E o jeito que provavelmente vai fazer eu dormir estressado Mas a gente vai tentar, vou criar um mundo, colocar meio coração Eu não sei porque eu estou fazendo drama com o bagulho sem antes que tipo, eu já falei o que é, tá ligado, é meio coração Tá no título do bagulho, porque eu estou escondendo Beleza, eu não vou modificar nada no mundo, eu só vou criar um mundo hardcore mesmo Demora pra eu começar o bagulho Beleza, eu estou aqui no mundo hardcore, eu esqueci como é que faz o negócio Pera aí, eu tenho que abrir pra lã Tem um creeper ali, já está de sacanagem Quer saber, eu vou entrar no criativo E aqui é só eu colar esse comando O valor base do atributo vida máxima da entidade pers foi definido pra sei lá o que Eu não entendi, deu certo? Quer dizer que deu certo? Dá um dano em mim aqui mesmo É, deu certo Meu Deus, eu estou com o meu coração Game mod, criative Cara, eu podia ter perdido o mundo já, só de burrice, tá ligado? Mas como é que eu ia saber do bagulho, velho? Tá, e agora pra não ter cheat nenhum, vou sair do mundo, entrar de novo E agora como vocês podem ver, game mod, criative Não tem como eu mais fazer nenhum comando E agora está eu por eu mesmo, velho Não posso fazer mais nada, tá ligado? Eu nasci num bioma bem ruim, mano, falar pra você Cara, eu não sei nem o objetivo desse jogo aqui Eu não sei nem que objetivo colocar Deixa eu pensar, velho Colocar que o meu objetivo é sobreviver uma noite? Ah, mas sobreviver uma noite é fácil Eu não sei que objetivo colocar Vocês podem dar ideia de objetivo aí, falar nisso, mano Tipo, ah, faz o objetivo tal, tá ligado? Sei lá Me ajuda aí, velho Eu não sou muito criativo, tá ligado? Eu já vou fazer uns equipamentozinhos aqui Meu objetivo vai ser ir pro Nether, vai Eu acho que ir pro Nether é válido, já é o suficiente Mas tem um zumbi ali, cara Você tá de zoeira Eu acho que ir pro Nether já é o suficiente Vai, vamos ser isso mesmo Você não chega perto de mim, não, cara Nossa, ele demorou pra morrer, velho Que isso? Ai, meu Deus Parem, parem Nossa, eu não posso tomar um daninho de queda, né, cara? Meu Deus do céu, que medo, caramba Tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá Cara, eu acho que nem adianta eu pegar armadura pra ser lo que for, né Tipo, não tem necessidade Nossa, eu vou ter que achar ferro, mano Nossa, zé Tá, isso aqui vai ser muito mais interessante do que eu imaginava, cara Fazer primeiro os equipamentos de pedra Cara, eu tenho que tomar muito cuidado Eu acho que é a altura de quatro blocos você toma dano, né, se eu não me engano E eu sou aquele tipo de cara que fica tomando dano à toa, tá ligado? Eu não fico me preocupando demais, assim, com essas coisas Eu quero achar uma vila, mano Eu acho que é o melhor que eu posso fazer agora, tá ligado? Ah, meu Deus, tem um portal Ah, tem uma vila ali Gente do céu, quanta coisa No modo hardcore você morre de fome, cara Eu posso tomar aquele meio coração de dano ali Tá, eu não posso bobear mesmo, então Eu deveria ter feito uma pá, né, cara? Por que eu não fiz uma pá? Fazer uma pazinha aqui Beleza Eu tenho que tomar cuidado com o bloco de magma aqui, mano Parece que não tem bloco de magma aqui, não Ah, consegui umas pepitas de ouro Pepita de ouro Obsidiana Maldição do desaparecimento Eu tô curioso O que que é isso aqui? Caramba Meu Deus, é muito rápido Véi, é muito rápido, cara Mas eu acho que ela deve durar pouco, tá ligado? Eu tô com tanto medo de ter um bloco de magma aqui Mas eu acho que não vai ter, não O que que é aquilo? Ah, é um villager mesmo, mano Eu vou lá Tô com muito medo, cara Eu não posso Ai, meu Deus do céu O que que esses caras tão fazendo aqui, mano? Que casa é essa? Eu nunca vi isso na minha vida, velho Nossa Que coisa linda, cara Pelo amor de Deus, velho Parabéns, hein Essas lâmpadas aqui é bonita pra caramba Pra fazer construção, cara Vou colocar meu ponto de renascimento aqui Nossa, mas vocês não tem nada, né? Vou pegar uma fornelha aqui pra mim Como é que você subiu em cima, cara? Deixa eu colocar aqui, ó Subi ali com ele Olá, amigo Durabilidade 1 Ah, mano Não gostei desse equipamento aí, não Preciso de comida, cara Meu Deus, eu quase caí Cara, não Eu sou muito burro Por que que eu usei a obsidiana, velho? Nossa Senhora Tá bom Tá até umas batatas aqui O que que é isso aqui? Será que tem alguma coisa aqui, mano? Ó, tem a minha morte ali Isso sim Nossa Senhora, eu não vou ali nem ferrando Bem, eu vou descer aqui Meu Deus, eu quase tô meidando, Jesus Ai, que medo, cara Tá bom Tem o cortador de pedra Mano Fornalha Ah, se eu não gosta de mim É esse, então Na verdade ele não troca nada, tá ligado? É triste Ah, um balozinho Ah, bola de neve, cara Sopado de beterraba Vai segurar a minha fome um pouquinho Eu preciso ainda de... Começa Sem sopado O que é isso aqui, mano? Cadê os ferros que eu tô precisando, cara? Ah, ali tem ferro Ali tem ferro Ali tem ferro, não Ali tem ferro, ali tem ferro Eu só preciso de dois Eu só preciso de dois Isso Um Dois Pronto, 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 pronto É só isso que eu preciso, gente Eu vou pegar a minha fornalhazinha aqui já Vou colocar um carvãozinho É isso, é isso, é isso Eu posso ficar carregando na mão, né? Carregando na mão, sim Pra eu ter visibilidade O que mais que será que tem aqui? Será que tem mais coisa nessa vila, mano? Acho que não A vila é só isso mesmo Deve ter mais coisa lá pra cima, talvez Mas eu não vou lá em cima, não Porque é muito perigoso eu ficar subindo Com meio coração, tá ligado? É muito tenebroso Tá bom Consegui, consegui, consegui o que eu precisava Já consegui o meu balde Ai, meu Deus Preciso de mais um ferro, né, cara? Droga, eu vou precisar de mais um ferro, mano Meu Deus, aqui eu não morro, não, né? Ai, se eu achar um esqueleto aqui Vai ser o fim da minha vida, cara Sai, sai Que eu tô vendo você aí Sai Nossa senhora, velho Meu Deus, que tensa Se eu for sair daqui Eu não aguento mais Tá começando a ficar de noite, não Por que eu não peguei a cama lá, né? Nossa, velho Eu vou dormir lá Ai, que burrice, velho Por que eu não peguei a cama? Vou dormir, vou dormir Beleza, desculpa aí, cara Eu sei que você precisa muito dessa cama Mas eu também preciso Mais do que você, acredite Nossa, como é que eu vou fazer isso aqui, mano? Ah, eu vou dar meus pulos aqui, mano Eu quero nem saber Por que eu não morro, não, né? Não, não, não Tô beleza, tô beleza É tão tenso Simplesmente andar Tá ligado? É muito tenso, cara Ai, Deus do céu E pelo menos eu consegui resolver o problema da minha fome E eu tenho umas batatas aqui Nossa, eu podia ter morrido, velho Tá, eu vou esquentar essas batatas aqui Só pra eu ter comida Eu queria um pouquinho de ferro, cara Preciso de mais um só, tá ligado? Ali tem, hein? Meio perigoso isso aqui, mas Nossa, que bonito, né? Essa cavernona Que da hora Achei muito da hora essas cavernonas Tá, tô com dois aqui Então vamos lá, vou lá, vou lá E tem um zumbi aqui, cara Não chega perto de mim, não, cara Ai, ai, ai Morreu, 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 morreu O Creeper, o Creeper Não, não, não Que denso, sai Sai, 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 sai Nossa, que bicho maligno, cara Ainda bem que eu não achei o esqueleto Tchau, 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 tchau Falou, falou, falou Tô fora, tô fora Isso, cara, tô vivo Olha que da hora aqui, velho Esfriou aqui o negócio Na verdade esquentou, né? Aí virou a raqueta Tô falando o contrário do bagulho Ah, cara, eu acho que eu não vou precisar mais de tanta batata Olha, eu vou aproveitar o resto desse fogo Pra fazer esse ferro E eu preciso achar cascalho agora Nossa, e se eu morresse fazendo um portal, hein, velho É um negócio que eu tô pensando aqui agora Ia ser um jeito engraçado de morrer, mas Cascalho Cagado Só precisava de um mesmo, mano Vamo lá, vamo lá, vamo lá Aí, deu certo, deu certo Nossa, demorou pra caramba, mas eu consegui Agora é só fazer a pederneira Eu não sei por que tem esse nome, não É isqueiro, tá ligado? Eu acho que o nome certo é pederneira mesmo Só que é tipo, ah, mano Aqui a gente é brasileiro, tá ligado? Não faz essas coisas Bota outros nomes Cara, aquele portal ali Eu acho que dava pra eu ativar Se o gênio não tivesse usado A obsidian como ponte, tá ligado? Eu não acredito que eu fiz isso, cara Ok, 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 ok Deixa eu subir aqui Cara, ia dar mesmo Nossa, tá faltando três, véi Certinho, cara Nossa, que tristeza, véi Ah, que... Nossa, que burrice Aqui tinha um isqueiro, véi Por que eu não peguei aqui, mano? Nossa, eu sou muito burro, mas é Quase toda hora, né? Toda hora eu tô sendo burro de algum jeito, cara Que isso? Tá bom, vou ter que dificultar a minha jornada Umas 500 vezes Só porque o queridão foi fazer bosta, tá ligado? Eu sou um gênio mesmo Meu Deus, eu sou muito burro Quase morri, cara Toda hora que eu pulo de uma altura De dois, três blocos Eu tô, tipo, quase falecendo Do coração, tá ligado? Achando que eu morri Toda hora, toda hora, cara Não! Ah, velho, não! Eu não acredito, velho Eu não vi essa câmera Tem que ser muito burro Ah, cara Deixa eu ver lá onde eu morri Eu vou lá O que que tá acontecendo, Minecraft? Oxe Oxe, tá muito bugado? Gente, o que que tá acontecendo? Eu literalmente não sei o que tá acontecendo O Minecraft que tá totalmente quebrado Ah, cara Eu não acredito que eu perdi o mundo, velho Muito burro, velho Quer saber? Eu acho que eu vou mudar o meu objetivo Eu vou colocar o meu objetivo como achar ouro Que daí eu vou ter que entrar na caverna e tal Então, é Eu acho que vai ser mais interessante Vamos fazer isso Beleza, já fiz todos os procedimentos Já tô com meio coração ali Vamos procurar o ouro aqui, então Desse mundo Cata madeira Fazer de novo aquela coisa toda De pegar pedra e tal Nossa senhora Eu não sei por que isso não fica enjoativo, cara Beleza, eu fiz meus equipamentos iniciais Agora eu só preciso encontrar ferro Pra conseguir fazer uma picaretinha de ferro E começar a procurar ouro, né Vamos ver Morre, meu filho Preciso fazer uma caminha, tá ligado? Ah, vem aqui, vagabundo Uh Morreu, morreu, morreu Vamos lá Pegar um pouquinho de comida já pra preservar, né Já dizia o bode de Deu a louca na chapeuzinha Precaver É sempre muito bom se precaver Essa é uma referência que assim Tipo, três pessoas vão pegar Mas quem pegou essa referência Deve tá rachando o bico, tá ligado? Ainda tá rachando o bico Nem foi tão engraçado assim Mas é legal, é legal pelo menos O que que tá virando essa gameplay, tá ligado? Eu tô ficando doido já Ô, situação perigosa, viu? Deixa eu vir pra cá Creeper ali, véi? Ah, você fica aí, meu filho Seja feliz aí Eu só preciso de ferro, mano Por enquanto eu só preciso de ferro, tá ligado? Então eu tô pegando de fora mesmo assim Pai do céu Tenso, mano Aquele Creeper não tá me seguindo não, né? Não, não, não Tá beleza Eu tô tão paranoico Eu tô com tanto medo, cara Vocês não tem noção Eu vou ter que queimar madeira mesmo Pra fazer os ferros aqui Vamos lá, véi Apesar de que eu não preciso queimar madeira não, cara Tem carvão aqui na frente, tá ligado? Por que que eu sou tão ansioso, cara? Jesus amado Deixa eu quebrar esses três aqui Vai, 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 vai Continuquei, mano Continuquei, mano Aí, consegui a picareta que eu precisava Consegui, consegui, consegui Nossa, tem um Creeper ali, véi Eu não vou lá não, mano Eu acho que O complicado é que ouro Ele fica nas mesmas camadas Que tipo, diamante, tá ligado? É muito fundo Eu vou ter que Nossa, eu vou ter que me arriscar demais, tá ligado? Pra chegar até lá Bem, mas Tá tudo bem Quentar uns Uns carne de porco Eu queria o tanto que eu tivesse com o meu Acelerar esse processo Porque eu não aguento ficar esperando Ó, eu vou comer costela de porco aqui, né? Recuperar minha vida ali, ó Nossa, recuperou a vida toda Piada bosta, tá ligado? Eu fico muito receoso, tá ligado? De não esquentar tudo Que eu tenho, sabe? Então vai, então vai Pegar minhas fornalhas E vamos embora, cara Eu acho que essa caverna é maior do que parece, hein? Tá, ele é muito maior do que parece Gente do céu Não tô vendo nenhum ouro, cara Ah, tonto Vem em mim, vem Aí, vem Vem, vem você também Esse bicho é muito burro Esqueleto Nossa, esqueleto é o pior bicho Bicho, véi Nossa senhora Ai, eu tô sem madeira Eu subi Eu não vou conseguir fazer um escudo, cara Ah, mano, por que eu não achei nenhum ouro, cara? Eu só preciso pegar um ouro e esquentar E pegar na mão, tá ligado? É que aqui embaixo, na ravina O que mais vai ter é bicho, tá ligado? Ah, como é que ele sabe de mim já, cara? Eu não fiz nada, tá ligado? Os zumbis hoje em dia estão tão avançados Eles até ouvem, tá ligado? Peraí que eu quero fazer uma escadinha aqui Eu não consigo bater nele ainda, né? Mas acho que ele não tá nem conseguindo subir aqui, véi Então eu vou fazer assim, né? Morreu, morreu, morreu Você viu um babyzomb, eu vou chorar tanto, cara Olha como é que ele me viu, cara Ele tava mó longe, mano Olha, beleza Deixa eu subir aqui Que camada que eu tô, mano? Eu tô na 32 ainda Eu vou ter que descer mais ainda, mano O meu desafio não é achar cobre, tá ligado? Olha isso Tem um esqueleto Acho que é um zumbi ali, na real Não sei, acho que... Não, é um esqueleto mesmo, se pá Um esqueleto full ouro Só porque o meu objetivo é achar ouro, é sério? Nossa, o jogo tá sacaneando com a minha cara, véi Eles me ouvem, não é possível Eu preciso de uma barra de ouro, jogo, por favor Nossa, eu tenho 20 anos na cara Eu ouço esses sons e eu fico com medo Eu pareço uma criança, tá ligado? Mas vai falar que essa porra não é tenebrosa, cara Vocês cobre Meu Deus, amado Gente, aqui tem mais coisa lá pra baixo, hein Eu vou descer aqui, mano Eu vou descer o quê? Não tem nada pra descer, tá ligado? Tá bom, tá bom Muito, eu só vou quebrar isso aqui Eu acho que eu morro Onde que eu tô, Jesus? Eu tô nessas pedras duras Que eu nem sei o que é isso Tem ouro ali Tem ouro ali Tem um esqueleto Mano, velho Isso aqui parece até montado, cara Ele tá ali, ele tá ali O que que eu faço? Eu vou tentar ir por cima Não, 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 não Para de olhar pra mim Para de olhar pra mim Velho, eu não acredito, cara Ai, eu vou lá Ai, eu vou lá Nossa, velho Tô muito tenso, cara Gente do céu Nossa senhora Tá, eu acho que mais ou menos Mais uns três blocos, vai Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tá, 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 tá Deixa eu vir pra direita aqui, vai Vamos ver O esqueleto tá aqui embaixo O esqueleto tá aqui embaixo O ouro tá ali, o ouro tá ali Ai, eu tô conseguindo até tocar nele já Ai, eu consigo sentir ele Cara, deixa eu fechar aqui, tá ligado Que senão vai dar B.O., mano Eu não quero dar chance pra esse esqueleto me acertar, tá ligado Achei, 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 achei Nossa, mano Eu preciso de um ouro só, tá ligado Eu vou conseguir, eu vou conseguir Yes Agora é só fechar aqui tudo Fecha tudo, fecha tudo Uma crafting table Duas fornelas só pra fazer charme E coloco o ouro Com duas madeiras que eu tenho Nossa, graças a Deus Essa madeira vai ser suficiente pra eu queimar E consegui a minha queridíssima barra de ouro Ai, eu consegui, velho Gente do céu Finalmente eu consegui, velho Pô, foi muito tenso, mano Esse negócio do esqueleto Eu não esperava real mesmo, cara Cara, isso foi muito da hora Ficou bem mais legal do que eu imaginava Essa história, tá ligado? Tá bom, mano, deixa eu Uh, não tomei dano Uh, diamante Gente, o objetivo desse vídeo é pegar diamante Mano, eu peguei diamante, cara Que isso, velho Ah, eu vou dar uma dica pra vocês aí Sempre que você vê um diamante Não É, acabou o vídeo, hein Desculpa, tá Tchau